Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao mais um vídeo do Tempo dos Livros. E hoje a gente vai falar sobre um livro um pouco peculiar, um pouco, entre aspas, porque é um assunto que não é difícil. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto, né? Então vamos logo falar do livro, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Tigre e Tigre, da Margot Fragoso. É o Tigre e Tigre, né? Fala Tigre das vezes, né? O Tigre e Tigre é um livro que eu li com algumas amigas minhas. A gente estava muito louco para ler esse livro, né? Uma amiga minha que gosta desses assuntos, né? Ela queria ler esse livro, né? E eu queria ler muito também. Então ela já tinha, eu consegui fazer uma troca no Scoob, então eu consegui o livro. E aí a gente acabou juntando um grupo que queria muito ler, enfim. E juntou eu e mais algumas amigas minhas. E a gente leu em duas em duas semanas. E a gente debateu, foi um ótimo debate. Foram opiniões muito fortes, né? Porque é um livro que é forte, né? E aí você pergunta para mim, tá, mas que assunto se trata esse livro? Então, né? Vou ler um pedacinho da orelha para vocês. E não, não é spoiler, né? Mas é o que está na orelha. Se bem que eu acho que é um spoiler, né? Mas assim, está na orelha do livro, então, né? A gente vê aí, a gente acha que está dentro da história e tal. Então vamos lá. Margot Fragoso tinha 7 anos, quando o conheceu em uma piscina pública de Nova Jersey, Peter Curran, de 51, com quem manteria um relacionamento pelos 15 anos seguintes até ele cometer suicídio. Aos 8 anos, quando sofreu o primeiro abuso sexual, sua relação com Peter já estava sedimentada sobre todos os jogos, brincadeiras, carinhos e o mundo de fantasias que ele e sua casa representavam para ela. Então, pedofilia? Sim, é isso. É basicamente esse livro. E é um assunto, né? Pedofilia não é fácil falar sobre isso. Principalmente se você... Não é que você não sabe muito sobre o assunto, né? Mas tem aquela coisa do lugar de fala, né? Eu acho que as mulheres, né? As crianças que sofreram isso, com certeza sabem mais do que qualquer outra pessoa que nunca nem vivenciou isso, né? A menos as pessoas também que pesquisam sobre o assunto, então se elas pesquisam, elas sabem mais, né? Então, se eu te falar alguma coisa errada aqui, podem me corrigir tranquilo nos comentários abaixo. Porque é um assunto que eu não domino, né? Então, vou basicamente entrar na história do livro, é isso que a gente vai comentar, né? Não vou falar sobre pedofilia em geral, porque é um assunto que não é meu, né? Não conheço muito esse assunto. Conheço, assim, o básico do que a maioria conhece, mas não tenho propriedade para falar. Não pesquisei sobre, então vamos para a história. E queria dizer, antes de mais nada, que a Margot, ela escreve a própria história. Então, ela mesmo passou por isso, ela mesmo escreveu o livro, né? Então, você já imagina, né? Então, vamos lá. O que eu li aqui na orelha, eu achei um spoiler, mas, assim, tem gente que acha que não é. Tem gente que acha que é só um pedacinho do livro mesmo, mas que basicamente a história é isso. E é, a Margot, ela começa aqui contando, né? Que ela conheceu o Peter numa piscina pública, né? Então, assim, várias pessoas, é tipo, não sei, piscina de ramos, alguma coisa assim. Então, assim, é uma piscina pública, várias pessoas ali, como se fosse uma praia mesmo, né? E ela tinha oito anos, o Peter tinha por volta de 50, 51 mesmo, né? Ali, ela conheceu o Peter, né? Que é um cara que ela gostou, ela amou, né? É um cara que cuida de animais dentro da própria casa, né? A casa dele é quase como se fosse um zoológico. E a casa dele tem gato, tem cachorro, tem uma iguana, tem, sei lá... Não tem vaca e boia, mas, enfim, tem animais, animais, animais. É, realmente, parece um zoológico, né? Mas ele tem animais, mas acho que de porte pequeno, né? Então, se há animais, por exemplo, de aquário, você pode colocar numa caixa, você pode colocar num lugarzinho. Eu acho que, de vez em quando, sempre sai um animal ou outro fugindo, né? E tal. E a Margot, ela tem uma família que é, assim, que é difícil de lidar, sabe? A Margot tem uma família desestruturada, né? A mãe dela é doente, a mãe dela acho que sofre com algum problema mental que não é descrito no livro, assim, propriamente dito, né? Às vezes diz que ela sofre de esquizofrenia, mas esquizofrenia não sei se é o certo, se realmente é o que a mãe dela sofre. Fico um pouco duvidoso quando eu terminei de ler o livro, mas, enfim... A mãe dela sofre de algum problema mental, algum problema no nervo, né? Que ela é muito sério. E o pai dela é aquele pai, né? Que ele é muito duro, né? E é um pai também soberbo, é um pai com ego lá em cima, é um pai narcisista, né? Ele é o seguinte, ele sabe que a família dele é pobre, né? Não tem muito dinheiro, não tem muito o que comprar, né? Não tem muito o que comer, mas, assim, ele trabalha. Então, ele que compra as coisas pra casa, ele que, por exemplo, faz o almoço, faz janta, porque a esposa, né? Ela tem esses problemas e tal, né? E a filha ainda é menor, enfim... Não pode ajudar muito, né? Um criança de 8 anos, apesar de ajudar bem pouco. Mas, assim, ele trabalha e, às vezes, ele compra coisas desnecessárias, sabe? Por exemplo, assim, ele compra uma roupa de marca, compra um sapato daquele bonito, compra um relógio bonito pra mostrar pra vizinhança, né? Eles mudaram pra um bairro que o pai não gosta, então ele fala mal dos vizinhos, né? Tipo, ai, que essa vizinhança, essa gente adora falar, que não sei o quê. Então, assim, ele é esse tipo de cara, né? Que sabe que não tem dinheiro pra ficar comprando coisa chique e, ainda assim, não quer pagar de pobretão, né? Quer ficar se amostrando, na verdade. Então, enfim, né? E fora que ele realmente é um pai muito ruim com a Margot. Nossa, ele é um pai terrível. A menina não pode falar um ar que ele já quer brigar com ela, que ele já quer bater nela, né? E ele também bate na esposa. Então, assim, a gente sabe que ele é abusivo com a esposa nesse livro, né? Então a Margot vive nessa família que é muito complicada, sabe? Então, assim, num dia, ela e a mãe foram pra essa piscina e acabaram conhecendo o Peter, né? O Peter é um cara super gentil, super gente boa, maravilhoso, né? Enfim, todos os elogios, né? De um homem bom. E aí, a Margot ficou fascinada com o que ele faz, né? Com os animais que ele cuida em casa e tal. O Peter, ele é aposentado, né? Então, ele trabalha em casa, mas a casa não é dele, né? A casa da esposa é dele, né? Ou ex-esposa, porque eles estão meio naquela, tipo, de separar, divorciar, né? Enfim, na verdade, acho que eles até já estão divorciados, mas a esposa, a ex-esposa dele deixa ele viver na casa dela até ele encontrar um lugar melhor, né? Então, ele também convive com os filhos lá e tal. Então, assim, chega um momento que a Margot e a mãe dela vão pra casa do Peter ver os animais, ver a casa, né? E tal, conhecem a família dele, né? O problema é que a Margot fica tão fascinada pelos animais, né? Que ela quer passar, visitar sempre, né? Passar um tempo com um cachorro que ela adora, né? Enfim, com os outros bichos. Mas aí, o problema maior ainda é quando o Peter fica fascinado por ela, né? Ele tem 51 anos e ele fala até pra ela que 8 anos é a melhor idade de uma garota, né? A idade mais bonita de uma mulher, né? Já pegou a referência, né? Então, assim, ele já começa a se afeiçoar por ela ali. E com o passar do tempo, eles acabam se vendo muito, né? Margot e a mãe dela vão visitar o Peter na casa dele, né? Duas vezes por semana. Depois passa a ser três vezes por semana. Depois passa a ser quase todo dia. Ela já sai da escola e a mãe dela vai buscar ela e já vão pra casa do Peter, né? E tal. O pai dela começa a suspeitar que estão indo muito na casa do Peter. Então, fica uma coisa meio chata, meio tipo... Nossa, vocês passam o dia inteiro lá, só volta a noite, né? Vocês fazem o tanto que lá na casa de um cara que vocês acabaram de conhecer e tal. E com o tempo, com essa relação de amizade, acaba que o Peter, ele acaba estimulando a Margot. De que forma? Ele acaba apresentando pra luz animais, acaba apresentando a casa, o porão, que é onde as coisas realmente começam a acontecer. E aí, com o andar da história, você vai percebendo como que o Peter, ele é inteligente. Ele tem uma persuasão, sabe? Ele é persuasivo. Ele consegue fazer com que a Margot faça uma coisa que ele quer, né? Ele implanta na cabeça dela que na escola tem que ensinar mesmo coisas sexuais, né? Que os pais também tinham que ensinar, tinham que falar pras crianças a real, não tinham que ficar dando nomezinhos pras coisinhas, né? Pros genitais, né? Então, ele fala assim, tipo, ser pelado, ficar pelado não tinha que ser problema, porque é uma coisa que todo mundo fica, né? O homem é tudo igual, a mulher é tudo igual. Então, ficar pelado não tinha que ter problema pra ninguém. Isso ensina todo mundo, né? Todo mundo aprende as coisas como tem que ser, né? Então, ele coloca isso na cabeça dela e a Margot, com oito anos, uma criança de oito anos, ela já começa a entender as coisas muito bem, né? Então, assim, a Margot acaba pensando, tipo assim, nossa, você tá certo mesmo, né? Por que as coisas não são desse jeito, né? E ele começa a estimular ela, plantando essas ideias que ela nem tinha na cabeça dela e tal. Então, no início, começa com beijinhos, né? Beijo no rosto, né? Depois, ele vai pra uma coisa mais, tipo, beijo na boca, né? Até pra uma coisa que, quando você lê, você fica assim, meu Deus, isso aconteceu! Não era pra ter acontecido, mas aconteceu, né? Que é quando ele começa a estimular ela sexualmente, né? Então, enfim, são detalhes, assim, sórdidos, mas... Como que eu posso dizer? Parece que a Margot, quando escreveu, ela escreveu com calma, sabe? Ela escreveu com eufemismo, ela não falou, tipo, Ah, eu fiz isso com o negócio dele, né? Ele fez isso com o meu negócio. Na verdade, ela usa exatamente as palavras que uma criança de oito anos usaria, né? Ou as palavras que o Peter, né? Falou pra ela, né? Então, é uma coisa, assim, suja, né? É no modo de vista, assim, narrativo, sabe? Você não vai escrever, tipo, quando você lê um romance hot, que tem lá o nome das coisas e tal. Então, na verdade, a Margot é que ela usa os nomes que uma criança de oito anos usaria. Então, assim, quando você lê, você não fica, assim, tão impactado. Você fica mais impactado pela cena que está acontecendo do que, realmente, pela narrativa, pelas palavras escritas, né? Então, assim, é uma cena que, a primeira vez que ele estimulou ela sexualmente, eu fiquei, assim, apavorado, né? Porque é a primeira vez que eu leio alguma coisa do tipo, um livro, né? Pelo menos. Eu acho que eu devo ter lido alguns contos, talvez. Mas, livro mesmo é o primeiro livro que eu leio sobre o assunto e uma coisa, assim, direta, né? Sei que tem muitos livros sobre esses assuntos e tal. Mas é a primeira vez que eu leio algo do tipo. Então, eu fiquei, assim, apavorado, pensando nas crianças que sofreram isso, nas mulheres que sofreram isso, né? E como é difícil, como deve ter sido difícil para a Margot escrever esse livro, né? E com o passar da leitura, com o avançar da leitura, você vê que as coisas vão avançando para outros níveis piores ainda, né? Maiores e piores ainda, né? O Peter começa a estimular a Margot sexualmente ali nela e depois ele começa a fazer com que ela estimule ele, né? Então, assim, o negócio vai trocando, né? E com o avançar da idade dela também e com a idade dele ele também começa a continuar ficando apaixonado por ela e começa... e essa coisa sexual continua, continua, continua. E aí você se pergunta da mãe dela. A mãe dela, coitada, eu não sei nem te dizer se a mãe dela tem culpa porque a mãe dela é doente, então, tipo, ela não percebeu. Teve uma cena aqui, por exemplo, que o Peter deu um beijo na Margot na piscina. E aí o... o salva-vidas lá da praia, enfim, ele viu e comentou com a mãe dela se ela conhecia o Peter. Aí ela mentiu, falando assim, é, eu conheço ele, ele é da família, né? E ela mentiu, ele não é da família. Mas depois ela ficou apreensiva e queria evitar o contato da Margot com o Peter. A Margot fez uma birra danada porque ela já estava muito envolvida com ele, né? E tal. E o Peter acabou falando que a Margot que deu um beijo nele, assim, é... tipo um... um selinho, mas na verdade foi na boca. Na verdade foi ele que deu nela, né? Ele estimulou ela a fazer isso também, né? Então, assim, chega um momento que o Peter, ele quer casar com a Margot, mas ele quer esperar ela fazer 18 anos pra poder ela ser adulta, ou 16 na verdade, pra ela ser adulta, pra poder descasar e fugir daquele lugar, né? Então, assim, são... depois da primeira cena sexual, não propriamente dita, mas desse estímulo dele com ela e ela com ele, as coisas só tendem a piorar, sabe? Eu vi que a Margot estava envolvida naquilo, então quando a Mandela tentou impedir ela de ver o Peter, ela fez uma birra igual criancinha mesmo, que ela era uma criança, né? Então, ela fazia essas birras pra poder conseguir as coisas, né? Uma criança animada que a gente chama hoje em dia, né? Então a Mandela não conseguiu prender ela em casa pra poder evitar isso com o Peter, e o pai dela também tentou isso. Ele até conseguiu por um certo tempo, mas aí a Margot ficou com birra, ele bateu nela, foi uma cena também que eu fiquei horrorizado que o pai dela, apesar de ser turrão, sabe? Apesar de ser abusivo, sabe? Esse pai que deveria ser preso, né? Ele tem algumas cenas que ele fala umas coisas inteligentes pra ela, uma coisa que realmente um pai mesmo deveria falar pra filha, né? Ainda mais com o caso dela e o Peter, né? Enfim, então assim, as cenas, elas não são tipo um romance hot, né? A Margot teve todo o cuidado ali, sabe? Devagarzinho, sabe? Pra introduzir tudo numa pessoa, num leitor. Mas ainda assim, quem lê fica chocado com esse tipo de história, com esse tipo de cena, com as coisas que os dois faziam, com as coisas que o Peter fazia com o que ela fazia nele, né? Sabe? E alimentava aquilo na ideia dela, persuadia ela, sabe? E eu não sei dizer, assim, se a mãe dela tem culpa, se o pai dela tem culpa, se a própria Margot tem culpa, se tudo é culpa do Peter, se também é culpa dos outros, né? É um... teria que abrir um debate pra isso, é muito difícil dizer. Então, mas assim... E as meninas, as minhas amigas, a gente tava... Quando a gente debatiu no grupo, todas elas, acho que... Acho que todas elas são mães, né? Então, pra uma mãe, então, ler, né? Que uma filha tá se envolvendo com um cara, com um coroa de 50 anos, realmente é muito mais difícil do que pra mim, né? Do que pra eu, que sou solteiro, não tenho filho, sou jovem, né? Então, assim, eu fiquei apavorado também, mas pra uma mãe ler esse tipo de livro, realmente é muito pesado, né? Então, foram comentários fortes que a gente teve no grupo, mas foram coisas bem impactantes, né? E esse livro, gente, realmente ele é muito impactante. E ele é muito bom, sabe? Da maneira, assim, né? Da narrativa, não é pesada, é tranquila, dá pra todo mundo ler, só que cada um tem que ser o seu momento, né? Mas, assim, ele é muito bom, sim, eu recomendo muito. É um dos livros favoritos que eu li esse ano, um dos melhores que eu li esse ano, né? Então, eu recomendo muito o Tigre e Tigre, da Margot Fragoso, sabe? Mas é aquela coisa, se você tá num momento da sua vida que as coisas estão pesadas, estão difíceis, não leia, né? A não ser que você seja aquela pessoa, tipo assim, tô triste, tô com vontade de chorar. Aí você pode até ler, né? Mas, tipo, eu. Mas, se você, tipo, não quer nada pesado agora pra minha vida, ok, então não leia, né? Deixa pra outro momento e a gente... Valeu um romance, valeu um hot, sei lá, valeu uma coisa mais calma, né? Mas não leia um livro pesado desse, senão é o seu momento pra esse tipo de livro, tá? Então, recomendo muito que leiam Tigre e Tigre, da Margot Fragoso, né? Nossa, eu fiquei muito decepcionado, assim... Decepcionado não, como que eu posso? Não é nem decepcionado a palavra, mas eu fiquei triste. Com o final, mas eu acho que não poderia ser outra coisa, e não vou falar, porque senão seria spoiler, né? Mas, e deve ter sido muito difícil pra Margot escrever esse livro sobre a própria vida e, né, o mundo todo fica sabendo, né? E uma amiga minha contou que ela morreu ano passado, em 2018, mas eu não posso confirmar isso, porque eu não li nada sobre a biografia dela, então eu não vou confirmar isso. Ela disse que a Margot morreu ano passado, então eu fiquei até chocado, né? A gente ficou quando a gente leu, mas, enfim, não posso confirmar. Então é isso. Leiam Tigre e Tigre. Se alguém já leu, comenta aqui o que achou, né? Se você gostou da resenha, comenta também, compartilha, né? E vale muito a pena ler esse livro, porque uma narrativa sucinta, é calma, não tem coisa pesada, pode ler tranquilo, né? Você que é adulto, por favor, né? Então é isso, gente. A gente se encontra, então, no próximo vídeo do canal e até a próxima.